Fala pessoal, vocês sabem onde eu estou? Vocês imaginam onde é que eu estou? Nesse momento? Acho que vocês já viram aqui atrás que eu estou na toca do Joca! Eu estou na casa do Joca, galera! É isso aí, estou aqui em Jundiaí na casa do nosso amado Joca estou aqui no saguão com todo o catálogo da Suzuki JTZ Kinko, Hauju e hoje é um dia muito especial porque vocês nunca viram um bate-papo desse aqui na Suzuki vou falar Suzuki, mas é JTZ e com uma pessoa muito especial para mim, aqui para casa também, e que esse bate-papo vai ser um bate-papo muito franco, vocês vão ouvir coisas que eu acho que a própria empresa nunca falou publicamente, e eu quero muito que vocês assistam até o final esse vídeo, porque tem muita novidade e vocês vão ver que isso, acho que nunca apareceu aqui na internet tá? Porque a Suzuki, vocês sabem que o pessoal da Suzuki, JTZ, eles não falam muito com a mídia, a imprensa, falam no que é necessário, mas aqui vocês vão ver de uma forma muito diferente e eu quero convidar uma pessoa que nunca apareceu nas câmeras, que é a minha querida Nanda Oi pessoal, oi Chico Fernanda Toledo, se apresente por favor, Nanda Pessoal, galera do Chico sejam muito bem-vindos na nossa casa, tô muito feliz que o Chico vai passar aqui, vai fazer um Suzuki Day conosco, realmente é uma novidade, porque a gente nunca fez isso também, é uma nossa estreia, nossa estreia vai ser com o Chico isso é muito bacana a gente tá muito contente, enfim eu sou Fernanda Toledo eu trabalho aqui na Suzuki há 31 anos eu fui de todos os departamentos todos, todos tenho muito orgulho da minha história aqui com a Suzuki com o João é muito gratificante chegar aqui depois de 30 anos e poder mostrar o que a gente construiu aqui através do Chico e agora de um tempinho pra cá eu tô no marketing e tô muito, muito contente de poder eu tô mais feliz ainda nessa nova trajetória da gente na mídia e gente Nanda, vamos pra cá eu vou mostrar só um pedacinho daqui porque falta moto pra comprar pão não sei se vocês conhecem acho que o pessoal daqui da Suzuki não sabe, mas eu eu apelidei essa moto aqui de raia-pão é a melhor moto pra comprar pão no Brasil tá aqui ó gente vou mostrar pra vocês essa é a melhor moto pra você pegar o pão quentinho na padaria tá, maravilhosa tá aqui temos aqui toda a linha da JTZ e da Suzuki e eu vou fazer um overview aqui com a Nanda e Nanda fica à vontade mostra aí a casa mas é deixa eu só voltar pra cá e dizer pra vocês que eu tô realmente muito feliz porque é a primeira vez que vocês estão falando nossa estreia foi foi uma coisa muito natural né o bate-papo que a gente teve de forma muito natural é a gente veio nesse formato aqui e é um formato que vocês sabem que eu gosto eu já tentei trazer o Joca pra cá mas eu entendo os motivos do Joca não ter vindo pra cá Joca um beijo pra você você sabe que eu gosto de você eu quero apertar a sua barriguinha hein pra você passar as informações pra mim beijo Joca você sabe que eu gosto de você pra caramba meu público gosta de você porque você é dentre as as montadoras você é o cara que não leva nada pro coração eu faço as críticas eu né faço realmente crítica e você me chama pra vir aqui você veio e me chamou pra vir pra cá não foi nada sim porque você é verdadeiro Chico e isso é importante o público o pessoal gosta do que é verdadeiro ah mas é muito legal da vida real vocês terem essa essa postura muito legal meu público gosta muito do João é e Nanda mostra aí pra gente aqui a gente tem a honra de mostrar as marcas que a gente representa que a gente dá duro pra trazer né pra conseguir ter na linha de produção motocicletas de uma variedade enorme né de várias categorias é a gente trabalha com com bastante dedicação realmente pra poder ter um showroom desse pra mostrar através do Chico pra vocês são 30 anos de Brasil são 30 anos de Brasil deixa antes de eu da gente bater o papo que depois a gente vai vai vamos fazer eu vou fazer um pinga-fogo né ai que medo um pinga-fogo com várias perguntas com dúvidas dos meus inscritos mas fala como é que foi é o início de tudo 30 anos atrás conta pra mim porque você tava aqui né sim sim eu tava aqui na verdade o João ele sempre foi um apaixonado por moto um cara visionário assim demais ele sabia o que queria e era com moto ele era concessionário Honda tinha três concessionárias Honda aqui na região de Anjaí e um dia ele começou a ter umas motos da Suzuki no showroom quando a Honda falou opa ou Suzuki ou Honda ele com a categoria dele foi pro Japão bateu na porta lá e falou eu gostaria vamos Suzuki falou vamos ninguém tinha esse interesse ele teve essa ele teve essa sacada e essa coragem porque é caro né trazer uma marca pra cá é caro é muita responsabilidade sim é muita responsabilidade mesmo de verdade mas eu acho que sempre houve essa confiança de que a Suzuki é uma marca incrível que não dá dúvida pra seguir a dúvida de seguir com ela não existe não existe até hoje não existe mas é óbvio que existe toda a insegurança de trazer uma marca e fazer uma linha de produção no Brasil porque trabalhar no Brasil não é muito fácil não é nada fácil não é fácil você tá sendo até boazinha não é nada fácil não é fácil mas ele foi muito muito visionário e começou assim vocês estavam aqui ainda? não a gente ficava em uma outra aqui em Jundiaí mesmo mas era em outro prédio e depois de 10 anos a gente veio pra esse prédio e em Manaus ele foi pra Manaus com a coragem mesmo com a energia que ele tem e transformou nisso aqui nisso aqui e me fala de você como é que você começou porque gente ela pediu gente eu vou ficar sozinha na câmera não não vai mas gente eu vou eu vou estar eu vou aparecer pra poder assustar vocês mas vou deixar ela mais aqui porque né fica melhor a visão pra vocês pode ficar gente Nanda conta pra gente aqui como é que foi você jovenzinha você tinha 17 anos eu tinha 17 a gente já conversou sobre isso né então eu sei da história você tinha 17 anos eu tinha que setor que você veio eu te conheci quando você tava no jurídico sim então a minha origem é jurídica porque eu fiz direito e quando eu passei na faculdade eu encontrei o João aqui em Gendiaí na verdade eu sou sobrinha dele né pra quem não sabe eu não sabia mas eu não estou aqui porque eu sou sobrinha eu sempre gosto de dizer isso eu soube há pouco tempo mas eu já conheço a Fernanda já há alguns anos e eu não sabia é que eu não gosto de ficar falando é que eu sou a de Nanda parece que na verdade eu tô aqui porque eu sou sobrinha mas eu tenho certeza que não que não é por esse motivo que eu tô aqui eu nem sabia gente eu nem sabia e eu tinha passado no vestibular e aí o João falou Fernanda vem trabalhar comigo eu falei eu não trabalhava ainda em lugar nenhum e eu tinha passado no vestibular direito e vim pra cá e comecei na verdade nem comecei no jurídico porque naquela época nós não tínhamos um jurídico eu comecei na administrativa e domingo administrativo fui pra todos os outros porque pra administrar você tem que saber tudo tudo tudo, tudo e eu fui crescendo junto com essas outras e o mais legal é que ela sabe de tudo eu estou aqui com uma pessoa que sabe de tudo gente com honra e orgulho eu estou com uma pessoa que vai tirar as nossas dúvidas já já vou bater um papo com ela mas eu queria realmente mostrar pra vocês a pessoa a Nanda a pessoa que eu conheço e que há pouco tempo eu soube que é sobrinha do nosso querido Joca mas eu não sabia tá gente eu conheço a Nanda já há alguns anos e eu estou muito feliz de estar aqui e com uma pessoa que sabe você sabe absolutamente tudo da empresa eu sei isso é que é legal até a construção a análise do contrato pra construir esse prédio eu participei então vamos bater esse papo vamos lá então vamos fazer um pinga-fogo agora e eu fiz um compilado com as perguntas de vocês eu sei que vocês têm dúvidas e essa é a primeira vez que a Suzuki JTZ vai estar respondendo algumas perguntas e dessa forma bem intimista pra você se sentir muito próximo a ideia é essa tá bom vamos lá já tô aqui sentado no sofá já na pegada de talk show e já com a minha pesca e vou fazer as perguntas aqui pra você Nanda e eu fiz uma uma alcaletânea de perguntas com dúvidas né de alguns inscritos dúvidas minhas também e esse é um momento muito legal galera porque vai ter muita resposta do que vocês eu espero né respostas das dúvidas que vocês têm porque eu fiz aqui o levantamento e eu espero que a gente consiga ter o máximo de respostas pra vocês sonarem as dúvidas inclusive lançamento o que que vem aí no futuro né vamos lá e aí vem a primeira pergunta da minha pesca aqui se a JTZ aí eu vou falar Hauju JTZ em si não vou falar Suzuki porque eu sei que Suzuki tá pronta pro Promote 5 né eu falo mais eu digo da Suzuki que tá pronta porque eu sei que tem 30 anos vocês tem um know-how danado já 30 anos passando por Promote 3 4 e eu não seria redundante eu falar isso da Suzuki mas como a Hauju tem 7 anos já no mercado né sim 7 anos Hauju ela já está pronta pro Promote 5 então essa questão do Promote eu entendo que é o seguinte se a gente tem know-how pra Suzuki a gente tem know-how pra todas as demais eu acho que essa questão não é um impeditivo saber atender Promote a gente sabe nossa equipe aqui no Brasil sabe o que é mais desafiador é que o nosso fornecedor no exterior consiga adaptar pra realidade do Brasil pros testes de emissão do Brasil que são muito mais avançados acredite se quiser do que na Europa e em alguns países adaptar para o nosso teste de emissão de poluente os produtos deles por quê? eles tem que desenvolver várias coisas tem muitas técnicas que são exclusiva deles e que muitas vezes acaba por encarecer o produto o que acontece? eles tem que desenvolver tem que acionar a equipe de engenharia e os custos tem que ser repassados eu explico muito isso pra eles eles sabem disso eles sabem que quanto maior a exigência do Promote 5 do 4 pro 5 foi assim do 3 pro 4 e agora do 4 pro 5 aumenta o custo operacional de todas as montadoras isso afeta no preço final da moto isso afeta no preço final então isso aconteceu com a gente não sei se eu posso já falar aqui claro que não tem a ver com a Raul Jui com a JPZ mas tem a ver com a Suzuki nós tínhamos toda a linha desde grande cilindrada e pequena cilindrada até que o Promote pro Brasil ficou tão acima do que é o Promote na Europa que o Japão falou olha o seguinte pra eu adaptar pra gente adaptar moto de pequena cilindrada para as emissões de poluentes do Brasil vai custar X então nós tínhamos IES as motos de pequena cilindrada que se a gente repassasse os custos de desenvolvimento pra elas elas não teriam competitividade nenhuma então a gente teve que dar esse passinho pra trás e deixar de trazer esses modelos pro Brasil até desenvolver um outro fornecedor de qualidade que no caso é Raul Jui outro parceiro pra substituir esses modelos de pequena cilindrada então atender Promote no Brasil é também um desafio mas estamos sim trabalhando em conjunto com a equipe da Raul Jui pra adaptar o que for possível e não ter um impacto grande nos custos desses modelos em suma resumo é que sim mas tudo vai depender desse custo operacional né porque não adianta fazer essa mudança a gente não vai entrar muito específico eu sei que vocês vão ficar enchendo o saco pô Tio Chico pergunta específica gente vocês entenderam tudo depende do custo operacional vocês sabem que eu sou muito franco com vocês eu sempre falo isso nas lives depende muito do custo operacional então se ficar um custo operacional muito alto não adianta insistir no modelo é melhor sim porque não adianta a gente insistir naquele modelo se ele não competir com as demais da categoria por que adianta a gente ter um modelo que o nosso preço vai ser muito maior do que os outros e a gente tem que repassar o preço porque óbvio tem custos que são impossíveis hoje vocês estão com os modelos hoje vocês tem a melhor moto da categoria de trabalho as duas na minha opinião NK150 eles sabem disso eu falo isso e a DK160 tanque de 16 litros acabamento superior preço inferior moto injetada então realmente o que a Nanda está falando eles estão colocando em prática vocês sabem disso porque em relação aos concorrentes vocês conseguiram trazer motos para o trabalhador tanto a NK150 quanto a DK160 eu sei que tem a Chopper ainda tem a DK150 carburada mas especificamente na DK160 e na NK150 vocês estão com um preço excelente a gente negocia muito muito bom a gente se preocupa demais essa ideia trazer um produto viável trazer um produto viável mas acho que assim antes do preço a gente se preocupa com a qualidade ele tem que ser o produto para a gente qualquer marca que a gente venha a produzir aqui no Brasil ele tem que ter primeiro lugar qualidade a segunda o segundo item é o preço óbvio mas se ele não tiver não for um produto de qualidade para a gente está fora vamos lá segunda pergunta eu sei que vocês vão adorar essa pergunta essa próxima que é uma expectativa tremenda de vocês é a SX250 Vistron da Suzuki e aí eu quero mandar um beijo acho que foi o Luiz que me mandou uma mensagem daqui acho que foi o Luiz eu falei que era da Hauju ele fez não Chicão não é da Hauju e aí eu vou fazer aqui a minha retratação é o Luiz mesmo né é Luiz aí o Luiz me mandou uma mensagem no Whatsapp ele fez não Chicão não é Hauju é Suzuki Índia e aí vocês vão entender eu estou fazendo já minha minha retratação aqui não é Hauju tá galera é Suzuki Índia Nanda e aí vocês vão ver como ela ela entende disso aqui tudo galera explica para a galera e a minha pergunta é virar ao Brasil a gente quer muito que que isso aconteça óbvio mas antes disso a gente tem que alinhar com a Suzuki Índia o processo de CKD porque a Índia não trabalha com o processo de CKD a Suzuki Índia ela não fornece para ninguém em CKD então eles tem que ter esse know-how primeiro porque não é uma tarefa fácil para o exportador para uma empresa adaptar os modelos para o processo de CKD aqui no Brasil então isso demanda um tempo isso demanda dedicação da nossa engenharia com a engenharia deles para que faça exatamente como é necessário para a SUFRAMA autorizar a produção aqui e isso demanda um certo tempo mas que a gente tem interesse a gente tem mas vocês sabem do potencial dessa moto é uma moto que ela compete diretamente com todas as trails de baixa cilindrada acima de 20 cavalos e que é um mercado hoje que está extremamente aquecido eu vou citar alguns exemplos NH300 da DAFRA XRE300 que está já mudando o modelo Lander 250 tem a Himalayan 411 que tem 24 cavalos e meio da Royal Infield e vocês tem a Suzuki tem um produto que o público brasileiro está ávido é um produto que seria muitos inscritos falaram cara eu compraria essa moto é um produto perfeito vocês tem vocês tem noção do quanto esse produto ele pode ser interessante eu entendo e a gente gostaria que as equipes de engenharia andassem na mesma velocidade que a nossa vontade nós gostaríamos e estamos trabalhando feliz está no radar de vocês você aí que quer escrever groselha não adianta porque a ideia é você agregar se você escrever alguma coisa para agregar isso vai converter em algo positivo e com certeza o time que está aqui tem um time aqui atrás esse time ele vai estar acompanhando então pensa aqui comigo você quer um sx250 você quer evolução da marca então agrega coloca um comentário para agregar para a gente poder para eles lerem e falarem poxa olha o público ele está interessado realmente no sx250 ou em tal moto então escreve aí faz um comentário agregador porque se eu estou aqui e a Nanda está aqui conversando com a gente de forma franca aproveitem essa oportunidade para deixar um comentário agregador para a gente poder exatamente fazer com que a Suzuki a JTZ entenda que a gente quer esse produto fechou? combinado? essas duas motos já tem pelo menos dois anos que o público está me cobrando e essa oportunidade TR300 que é uma custom bicilíndrica da Haujoo e DR300 que é o mesmo powertrain só que muda o chassi é uma naked e uma custom e aí? está no radar? sim a gente tem uma equipe de novos modelos de novas marcas e com relação a Haujoo eu posso dizer o seguinte a Haujoo é uma marca incrível é uma marca incrível eles são muito profissionais e eles e a gente está sim trabalhando para essas motos e eu posso dizer que ainda estamos alinhando preço prazo vocês já começaram a conversar com eles? já desses dois modelos? sim desses dois modelos e outros tem muita coisa eles tem muito modelo bom eles são a Haujoo é uma empresa incrível eu entendo que estrategicamente não dá pra atropelar as coisas esse ano e aí é uma percepção minha tá gente e aí você responde se puder tá Nanda se for estratégico responder poxa vocês lançaram esse ano as ontes eu não vejo possibilidade eu Francisco tá de lançar uma DR300 e uma TR300 esse ano porque senão embola o meio de campo porque vocês estão muito focados em zontes que é um produto excelente e aí galera não adianta abraçar o mundo com voracidade minha mãe Tita diz o seguinte quem tudo quer nada consegue então tem que fazer com muita calma é isso sim é que é o seguinte a concepção de um novo modelo pro Brasil ele demanda um tempo grande porque além de todos o trans time tempo de porto e tudo mais que já é longo se a gente para pra pensar que são quase três meses pra embarque chegar o produto aqui e ir pra linha só aí são três meses então esse ano realmente é impossível pra fazer uma coisa como vocês fazem de forma correta sim esse ano é impossível até por conta de desenvolvimento e de várias questões como o CKD que pra gente a gente tem que transformar tem listas tem documentos que são tão detalhados pra apresentar a SUFRAMA que seria impossível esse ano DK160 NK150 são as melhores motos pra trabalho no Brasil quando a gente fala de durabilidade e acabamento e preço custo-benefício e muitas pessoas na hora de comprar e aí vem a mim também e até se pergunta poxa tem peça tem peça de reposição então eu coloco aqui que é o calcanhar de Aquiles de todas as montadoras do Brasil são as peças de reposição então quem vai comprar uma raujul qualquer raujul vai ter problemas com reposição de peças não vai ter pelo seguinte a gente nunca acho que nunca ninguém nos perguntou isso né como é o processo pra administrar as peças de reposição aqui no Brasil mas é o seguinte nossa empresa leva essa questão de peça de reposição demais a sério muito a sério como a gente trabalha a linha a motocicleta vai entrar em linha pra um novo modelo vai entrar em produção em massa quando ela entra em produção em massa o estoque de peça de reposição já está devidamente alocado aqui em Jundiaí a gente não começa a produção de uma moto sem que a gente tenha peça de reposição no estoque é impossível isso é prioridade pra gente é a primeira vez que vocês vão estar mostrando primeira vez gente vocês nunca mostraram né não é a primeira vez que vai estar sendo mostrado o CD aqui na internet num canal daqui do YouTube eu fico muito orgulhoso obrigado Ananda pela confiança a gente está honrado também a Ananda me mostrou que ali é o depósito de motos não é isso Ananda ali é nossa expedição nosso armazém ali só motos só motos e aqui é pra cá é pra cá nosso departamento de peças de reposição fica aqui mesmo fica aqui aqui embaixo é muito grande tudo aquilo ali é parte das motos sim o centro de distribuição então agora a gente vai lá pra parte de peças vamos lá pessoal estamos aqui no centro de distribuição Ferracini fala um pouquinho assim claro que não precisa entrar muito em detalhes mas aqui é um centro de distribuição pra peças de reposição e existe também um outro centro de distribuição pra montagem explica a diferença desse CD aqui pra um outro CD é esse CD aqui nós temos as peças de reposição que são distribuídas por Brasil todo né saem daqui pras nossas revendas diferente do do estoque CKD que fica em Manaus que as peças vêm de fora e entram na nossa linha de produção pra montagem das motos e expedição das motos por lá já montado a gente está com quantas peças aqui a gente está falando de JTZ Suzuki Kinko Raissun e Zontes ao total 60 mil SKUs 60 mil SKUs tudo automatizado automatizado todo o processo com leitura ótica desde a entrada até a saída do pedido e aí só falando pra galera entender a gente está em Jundiaí tá gente e ainda tem um CD lá em Manaus que é pra linha de montagem não é isso? e como é que falando muito superficialmente qual a diferença desse pro outro? é a mesma coisa ou tem alguma diferença? é diferente porque lá é somente pra produção em massa e aqui são as peças pra reposição de mercado mas a disposição é a mesma? não é diferente é diferente é diferente porque lá tem que ter a estrutura do que vai entrar na linha é diferente lá é uma linha de produção aqui é apenas um estoque de peças de reposição e tem muita coisa gente é porque não dá pra mostrar essa aqui é a outra parte tá por exemplo eu tava do lado de cá eu tava pra cá e aqui é uma outra parte com mais peças gente é de lá até lá embaixo pra você não ter dúvida eu vim aqui pra mostrar pra você então pô não tem perto tá aqui eu tô aqui tô mostrando pra você foi um pedido meu e que foi realmente acolhido pela pela JTZ e pela Suzuki primeira vez eu duvido que outra empresa tenha mostrado assim de forma tão franca pra você aí pra você consumidor que quer comprar uma moto então foi um pedido meu e que tá sendo acatado e eu tô mostrando pra vocês então pode comprar não tenha dúvida porque peça de reposição tem vocês viram aí o o CD pela primeira vez e a galera tá mostrando aqui a real tá eu fico muito feliz mesmo porque isso nunca foi mostrado é a primeira vez que que a Suzuki Hauju tá mostrando o centro de distribuições das peças então você que quer comprar uma DK 160 uma NK 150 uma Chopper Road uma DK 150 qualquer moto da Hauju da Hauju da Zontz da Suzuki da Kinko agora vocês tem também o Hissum vocês tem o Quadriciclo com excelente custo-benefício pode comprar são 30 anos de experiência são 30 anos de Brasil então eu tô vocês sabem que quando eu venho pra cá e eu falo dessa forma enfática é porque eu não tenho receio nenhum se eu tivesse receio eu não tava nem fazendo esse vídeo muitos inscritos meus eu tenho inscrito no Brasil inteiro querem comprar motos da Suzuki JTZ Hauju Kinko Zontz Hissum e eu queria saber de vocês em relação é da ampliação da rede de concessionárias obviamente que eu não quero que você me responda Nanda pontualmente não tem nem como você me passar pontualmente mas diz aqui pra gente quais são os planos de forma muito ampla e genérica sim a rede de distribuição obviamente é outra coisa muito importante porque sem a rede a gente a gente deixa de ter alcance em lugares muito estratégicos a gente deseja a gente precisa a gente quer ter concessionárias em algumas cidades que a gente não tem que tá sendo um desafio porque a gente tem que encontrar exatamente aquele empresário aquela pessoa que deseja nos representar aí que ela atenda aos nossos requisitos tem que ter um casamento e a gente tá com uma equipe muito focada trabalhando pra encontrar concessionário onde a gente realmente precisa e principalmente no Nordeste o nosso foco hoje é abrir concessionário no Nordeste eu queria até aproveitar hoje somos quantos concessionários? 140 aproveita pra falar com o empresário agora você é empresário você que tá assistindo totalmente fora do script aqui tá gente isso aqui eu tô falando aqui o convite pra você empresário que quer fazer parte da rede de concessionários fala com esse empresário Nanda a gente tem um canal aqui um departamento que cuida exatamente da análise dessa parceria dessa questão tão importante que é ter rede de concessionários então entre em contato aqui com o nosso departamento no nosso site tem inclusive um canal pra isso a gente tá em busca assim de parceiros você é empresário eu vou deixar na descrição deste vídeo o link pra você fazer preencher o formulário pra você fazer pretensão não é isso? é a pretensão de sim é interesse interesse em entrar na rede então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra você poder acessar e fazer o preenchimento desse formulário tá? então tem essa oportunidade pra você aí empresário do Nordeste e de outras regiões também vocês tem muito interesse no Nordeste mas não tá fechado pra outras regiões não, nenhuma nenhuma região nenhuma região tá fechada todas a gente a gente analisa todas as possibilidades onde existe consumidor a gente tem que estar tá e pode dizer que veio pelo pelo vídeo que assistiu o vídeo pode falar com o time se tiver um campo de observação até mesmo depois pode dizer que assistiu o vídeo que é muito importante até pra pra gente poder ter noção de que você assistiu o vídeo e que você vê através desse vídeo essa vocês tem noção de que é muito importante pra vocês terem esse crescimento na rede de concessionários sem dúvida pra vocês poderem acessar mais pessoas tem tanta gente querendo as motos a gente precisa a gente recebe nas nossas redes sociais os consumidores falando eu preciso de uma concessionária aqui eu quero comprar eu preciso aqui a gente sabe sim que é uma questão de muita responsabilidade a gente nomear um concessionário ele tem que ter vários requisitos que são importantíssimos pra representar uma marca e aí a gente tem que ter essa seleção muito bem feita pra você que está me assistindo você é meu inscrito minha inscrita vou pedir pra você deixar aí nos comentários qual a sua cidade e o estado e diz assim eu quero ter na minha cidade aqui uma concessionária da Suzuki e da JTZ deixa aí porque vai ser importante que o time vai estar lendo os comentários então todo mundo que quiser uma concessionária aí na sua região na sua cidade deixa aí nos comentários sua cidade seu estado pra que a galera aqui tenha noção até mesmo os empresários que querem você empresário que está na dúvida leia os comentários porque você vai ter uma noção aí na sua região das pessoas que tem interesse e aí já fica uma forma bem interessante pra você fazer uma avaliação tá bom? é isso aí onde não tem concessionária a gente quer estar Quimco Quimco a JTZ abandonou a Quimco não a JTZ não abandonou você esqueceu a bichinha da Quimco não, não, não não esquecemos a bichinha Quimco está está dando tudo certo nós temos aí em breve teremos a 350 a gente está alinhando alguns são os ajustes finais mas em breve podem contar nesses últimos dois anos eu não senti o avanço da Quimco e tem muita gente que gosta dessa moto eu chamo escuta de moto tá gente tem muita gente que gosta tem muita gente que tem os grupos eu sei que tem muita gente que tem grupo da downtown e aí é por isso que eu coloquei essa pergunta se vocês deixaram de lado não deixamos de lado a gente tem programação a curto prazo inclusive curto curtíssimo depende né aí tudo é uma questão de perspectiva tá bom mas gente quando teremos o segundo lote das ontes ai Chico vai ter o segundo o terceiro o quarto o quinto vai ter muito vai ter gente aí louca agora esse é o momento esse ano esse ano teremos lote das ontes tinha gente falando aí que é só em 2024 não não é 2024 foi uma fantasia é também achei fantasia foi uma fantasia enfim nós teremos o segundo o terceiro o quarto o quinto o lote das ontes porque as ontes ela foi assim uma grata surpresa né pra gente até o mais otimista aqui da gente ficou surpreso a gente ficou realmente impressionado com o sucesso inclusive o pessoal das ontes da China ficaram impressionados é você me falou isso fala pro pessoal conta aí como é que foi a recepção assim a recepção mas como é que eles viram esse boom aqui foi assim uma surpresa gigante pra eles também eles ficaram impressionados com o potencial que a gente tem aqui no Brasil e isso ainda aliado a toda toda nossa o nosso desejo de ter de investir demais nas ontes aqui no Brasil inclusive nós temos nossos dois engenheiros estão lá vão ficar 60 dias lá estão analisando modelos e eles ficaram muito empolgados e a gente também eu lembro que você conversou comigo que já no momento que foi lançada a moto vocês já tinham uma quantidade de peças pra poder atender a gente compra explica pra galera o lote de peças de reposição no mesmo momento que a gente compra as peças pra produção então os itens de linha de produção eles quando chega esse primeiro lote chega também o lote de peças de reposição já calculado pra atender essa demanda sim das peças de giro obviamente que a gente tem um estudo do que é necessário pra um primeiro momento mas ela não entra em linha de produção em massa nenhuma moto entra em linha de produção em massa sem que exista peça de reposição então tem peça tá galera você aí comprou umas ontes tem peça você quer comprar umas ontes vai ter segundo lote vai ter segundo lote esse ano teremos sim então aguarde não fica aí decepcionado ou ouvindo fantasias tá certo em relação aos as ontes ela tá tão rápida que recentemente foi anunciado a linha 500 já tínhamos a linha 350 e aí pergunta teremos a linha 350 e a 500 nossos engenheiros estão lá estão analisando tudo isso tem que o cuidado é aquele mesmo transformar todo aquele processo em processo de CKD pro Brasil tem todo esse procedimento que a gente tem que atender e eles estão lá pra isso porque a gente tem que fazer muito certinho sabe pra não ter erro nenhum porque aqui no Brasil não dá pra ter erro não dá pra errar não pode então a gente tem que cuidar dessa prévia montar o modelo exatamente pra atender o CKD aqui no Brasil e eles estão lá agora agora vem um comentário eu espero eu eu não poderia deixar de falar isso eu espero que vocês amadureçam a 310 eu como crítico de motos eu vejo muitos que já compraram e pessoas até concordaram comigo amadureçam a 310 não precisa minha opinião tá gente se você não concorda deixa aí nos comentários não precisa trazer a 350 agora amadurece 24 meses com a 310 tá excelente o produto muito bom o público aceitou eu acho que é opinião minha tá eu acho que colocar uma 350 agora é atropelar é colocar a carroça na frente dos bois eu acho que vale eu falei isso em live algumas vezes vocês estão com o produto campeão não precisa ter pressa tá você que tá me assistindo eu particularmente eu não vejo porque trazer uma 350 agora e eu Francisco tá gente deixa aí no comentário se você não concorda até porque o time vai ler e uma 500 eu não vejo porque agora porque a gente tem que amadurecer esse mercado com a 310 a gente tem potencial pra vender mais moto e quanto mais pessoas rodando com a 310 gera mais confiança pra vocês trazerem a 350 e avançar até a 500 e novos modelos essa é a minha opinião então não é nem uma pergunta é só um comentário tá bom anotado uma coisa que eu sempre falo com o público e eu espero que vocês vocês tenham vocês tenham essa maturidade né 30 anos de mercado e eu espero que vocês avancem mais ainda com a 310 então sim vocês já mandaram um time lá pra poder fazer essa avaliação sim porque como como eu disse como demora um tempo grande entre o nosso desejo de um modelo até que ele venha realmente entrar na linha a gente não pode ficar esperando muito eu ia amarrar essa última pergunta essa penúltima pergunta falando das peças então a gente já falou das peças das ontem né então já temos aqui de acordo com a quantidade de motos tem já previamente uma quantidade de peças aqui então quem comprou não vai se preocupar com isso é correto planos de expansão da JTZ né Suzuki JTZ e aí pra não confundir uma coisa é a expansão de concessionárias tá e outra coisa é o negócio isso é muito genérico tá uma pergunta muito genérica fica à vontade pra você responder qual é o plano de vocês de expansão porque gente é uma empresa grande tá é uma empresa grande vocês tem uma montadora em Manaus vocês fizeram parte dos três maiores aí pelo menos por sei lá quase 30 anos vocês vieram vocês tiveram a coragem de estar aqui quando só tinha Honda e Yamaha sim vocês estavam brigando o João ele é um visionário ele é incrível ele acreditou demais nisso e estamos aqui com essa Chico a Suzuki ela é uma joia pra gente ela é ela representa tudo a gente tudo que a gente tem a gente deve a Suzuki né aquele desejo do João é há 30 anos atrás e aí a gente conseguiu tudo que a gente tem né essas outras marcas toda essa estrutura em decorrência da Suzuki e desse trabalho de toda a nossa equipe de toda a nossa empresa e né dessa visão do João e enfim a gente trata com muito cuidado o trabalho com outras marcas porque como eu disse pra você a qualidade do produto é o que mais importa você pode você percebe né todos os produtos que a gente representa aqui no Brasil são de qualidade sim se a gente tem dúvida com relação a qualidade a gente nem vai pro segundo assunto que é o preço concordo isso pra gente é o que mais importa e até como você disse né que não adianta a gente ter um monte também e não conseguir trabalhar todas então assim a gente prefere fazer bem feito com o que a gente tem analisar as propostas de novos negócios com cuidado pra poder trazer pro nosso consumidor produto de qualidade e com preço acessível porque é isso que a gente precisa porque quanto mais a gente tiver isso mais sucesso a gente vai ter então a nossa preocupação é essa e antes de fechar eu queria que você mostrasse a casa vamos lá vamos lá mostrar os setores vocês tem curiosidade de ver como é que é como é que fica o pessoal lá vocês tem curiosidade mas antes de mostrar o pessoal lá eu vou fazer uma surpresa aqui ó olha quem tá aqui atrás ó quem são essas Nanda são as minhas meninas gente eu tenho uma equipe muito muito bacana eu digo que eu aprendo com elas demais todo dia a Beatriz Helena e Mel as meninas do marketing e tem mais lá dentro são lindas gente elas não esperavam por isso vamos lá me mostra vamos lá deixa eu mostrar pra vocês como é que é a casa porque eu sei que vocês estão curiosos né aqui embaixo nós temos o o saguão né com todo o catálogo todo o catálogo tá aqui tá todo o catálogo então a gente tem aqui a entrada aqui a parte administrativa né isso aqui é a nossa venham bem vindos a nossa casa bom enfim aqui nossa nossa administrativa todas as pessoas que fazem com que a Suzuki Hauju e Kintuzon e Sraizan cheguem até vocês né sem eles a gente não teria realmente vocês cuidam do Brasil inteiro aqui a partir daqui aqui é a central de comando então e aqui é a nossa central de comando e nós temos o nosso consórcio né as meninas que digo meninas porque aqui vocês vêm né nós temos muita mulher a gente adora trabalhar com as mulheres posso vamos avançar porque eu fico eu sei que a galera fica curiosa tá aqui é a parte de consórcio aqui é a parte de consórcio essa equipe aqui é o nosso consórcio ali atrás é o nosso jurídico aqui nós temos uma parte da diretoria certo aqui é engenharia nosso financeiro e legal que é tudo aberto né então a comunicação é livre sim somos todos acessíveis aqui não tem nenhuma nenhum mimíde que vai falar com o chefe o chefe eu sento ali ali minha mesa é lá no sul quem precisar de mim é só na minha mesa isso é legal né é e é um formato muito muito prático né aqui é o nosso departamento comercial olha que grande que lindo nosso departamento comercial comercial todo esse mesão aqui né tudo comercial aqui marketing oi pessoal aqui nosso departamento de marketing aqui é marketing ali no fundo nós temos RH contabilidade nosso departamento de assistência técnica ah que legal aqui nosso departamento de serviços serviços seria o que? seria a garantia e assistência técnica e engenharia também por aqui gente é a primeira vez que eu eu nunca tinha visto assim num canal vocês abrindo a casa de vocês é linda e vou fechar o vídeo aqui contigo Nanda muito obrigado obrigado Nanda muito feliz muito feliz mesmo muito contente também obrigado por ter mostrado a casa eu espero voltar mais vezes Joca um beijo pra você seu lindo você é sempre bem vindo Chico de verdade muito obrigado você sabe que eu gosto muito de você João você é um cara fora da casinha você é um cara que sabe aceitar crítica você é um cara batalhador eu sei disso muito eu sei eu sei que é um cara batalhador eu sei que é um cara que que ouve crítica é tanto que eu tô aqui você me chamou você pediu pra eu vir aqui você deixou abrir a porta da tua casa e mostrar junto com a Nanda e sou muito grato a você obrigado e o meu público entende isso como uma demonstração de carinho e de franqueza então você que tá me assistindo veja isso com bons olhos porque o cara que abre a porta da casa vocês que estão abrindo a porta da casa e mostrando e tendo esse papo franco é porque realmente tá interessado em mais ainda crescer exato e avançar no nosso país obrigado 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 foi muito bom e ó deixa aí nos comentários adorei deixa aí se você gostou eu quero voltar mais vezes deixa aí se você quer que eu volte mais vezes tá pra gente poder vir aqui mais vezes e eu poder bater mais papo quando tivermos novos lançamentos teremos coisas boas aí vindo teremos muitas surpresas esse ano ainda tá e tem muita coisa boa tá bom um beijo pra vocês muito obrigado Nanda obrigado viu valeu beijão tchau